Vamos aprender um pouquinho de tendência de moda? É, eu tô com a Cleo, aqui da CS Club. E a gente vai falar de uma tendência muito bacana em bolsas. Bom, conta pra gente o que que vem forte nas coleções, principalmente agora em bolsa. Então, agora tá muito em alta a correntaria. E vários acessórios a gente tá usando muito a correntaria. As nossas bolsas vieram com tudo nessa tendência. E com um particular, que os nossos metais são todos banhados a ouro. Então, não vai oxidar a sua bolsa. Também a correntaria, os metais dos nossos calçados, dos nossos produtos, eles são banhados a ouro para evitar a oxidação, para não ficar escuro. Até porque a gente mora no país tropical, a gente transpira e tá toda hora pondo a mão, né? Por isso, essa qualidade de bolsa que fica impecável, tá? Então, vocês estão vendo alguns modelos. Só que toda semana tá chegando um modelo novo, né, Cleusa? Vale a muito a pena vir aqui e conferir de pertinho, né? Sim, a gente tem no mínimo 10 coleções ao ano, tá? Bastante. É, bastante. São 10 coleções ao ano. Sempre vai chegando novidade. Quando a gente recebe aqui, raramente a gente recebe duas bolsas de um mesmo modelo. São todas bolsas diferentes, que é para atender a todos os gostos. Todos os gostos. Gente, que maravilha. Outro diferencial agora são os cintos, né? Que dão um look diferente, né? Sim, os cintos é a novidade da CS Club. Lançamento nosso, que a gente ainda não tinha. E eles vieram com tudo também. Que agora vai ser alta de novo, vai estar em alta de novo os cintos. Lindo, lindo, lindo. Agora, gente, o verão chegando, né? A gente vai para a praia, a gente vai para a piscina. E aí, a gente precisa de um chinelo bonito, né? Um chinelo na moda. E a CS Club tem uma linha maravilhosa de chinelos. Pois é. A gente tem muitos modelos de chinelos. Assim como eu falei das nossas bolsas, que são muitos, infinitos modelos. Tem para todo gosto. Estampado, com a corrente mais curtinha, com a corrente mais larga. E eu vi que tem várias cores também. É bacana porque você precisa, não um só, né? Mas você precisa de vários aí para compor alguns looks de verão, né? É, isso mesmo. A gente tem eles estampados, como eu te falei, os lisos. E de diversas cores. E tem vários com brilho. Eu adoro um brilho. Isso, tem os com brilho, tem com pedra. Lindo, lindo. Bem diferenciado. É para todo gosto mesmo, que a CS Club procura atender todos os gostos. Está vendo só, gente? Como eu falei, toda semana a gente vai ver um pouquinho dos produtos. Falar um pouco de tendência. Essa semana a gente está falando de correntaria também, agora nas bolsas, tá? A CS Club está aqui no Shopping Piracicaba. Vou pedir para você deixar um telefone de contato. É 998 50 6232. Gosta de moda? Com certeza gosta de CS Club. Obrigada. Obrigada, querida.